GAMER, FLA CASH, AÇÃO! Tá aí, amigo? Todo mundo sabe que eu tenho duas grandes manias. Uma delas, que vai se focar muito bem, e a outra... Essa é a mania de poupar, hein? Legal! AÇÃO! Isso aqui, né? AÇÃO! Então tá! Caiuca! Carica! Corta esse negócio aqui, tá bom? AÇÃO! AÇÃO! Gostou! AÇÃO! AÇÃO! Vai, SO! AÇÃO! 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 O Banco Excel está patrocinando o time do Corinthians, mas isso não é motivo de alegria só para a torcida alvinegra, é motivo de festa para todas as torcidas, pois é mais uma empresa de grande porte investindo pesado no futebol. O Banco Excel é mais um exemplo que deve ser seguido por muitas outras empresas, para que a competitividade no futebol seja cada vez maior, para que possamos competir com as ofertas milionárias dos times estrangeiros, para que os nossos jogadores fiquem no Brasil e sejam os nossos craques para sempre, alegrando os corações de todas as torcidas. O Banco Excel convida outras empresas a investirem de forma ampla em todos os times do Brasil. Um investimento que tem o maior retorno de todos. A sua festa, a sua alegria. Excel Mania! Excel Econômico. Seu banco para sempre.